Música Eres o grande realizador desta grande transmissão da RTP Arena de CSGO Como é que está a correr? Estás a divertir? Estou a divertir, é um mundo novo Já o conhecia mais ou menos porque o meu filho conhece e joga Às vezes mais do que eu gosto Mas é engraçado ver o que é que isto mexe E não é apenas um jogo de computador É toda uma nova realidade e o que temos que esperar de ser Como é que tu passas do glitter da Eurovisão De repente para o mundo dos esportes eletrônicos? Oh pá, isso é dormir Pronto, dormes e mudas a cavilha E hoje é Eurovisão Amanhã é o XL Depois é os casamentos de Santos António E pronto, vá, temos que nos adaptar E CS, nunca experimentaste isso? Já joguei um bocadinho, mas não me volto E então não joguei mais Mas o teu filho sei que é prova É prova, é prova Gosta muito, conhece e... 5, 4, 3, 2, 1 Vão bata! Vão bata!